Seja bem-vindo a mais um vídeo, esse é o sétimo vídeo de uma sequência de 14 que a gente está compartilhando aqui palavras-chave, formas de pesquisa em várias áreas de atuação do direito, com 5 milhões, totalizando 5 milhões de pesquisas ao longo dessa uma semana aí compartilhando diariamente com vocês. Se você não se inscreveu ainda para receber esse conteúdo de primeira mão, não esquece, tem um link aqui, tem uma descriçãozinha, no vídeo tem uma descriçãozinha, que você vai com certeza encontrar uma página que você coloca seus dados para receber essas informações. Agora a gente vai falar sobre uma área muito bacana, sobre uma palavra-chave muito bacana que eu encontrei, que é essa forma de pesquisa, de CLT para PJ, tanto para quem atende o consumidor, a pessoa física em si, quanto para quem atende o empresário. O volume é muito legal, as variações de pesquisa são muito legais, é a típica palavra que deixa claro quem é a persona que está procurando. Vamos dar uma olhadinha nesse volume? Bom, vamos lá. Gosto bastante dessa palavra-chave aqui porque ela nos dá muitos indícios da forma como a pessoa está procurando, mas principalmente da persona em si. Então, estou rolando um pouquinho aqui, mas para você entender, são 256 combinações com mais de 125 mil em termos de tráfego. Então, muita coisa relacionada a cálculo, muita gente com dúvida aqui, valor, o que é PJ, contratação PJ. Essa é uma típica pesquisa de uma pessoa que pesquisou de maneira muito simplificada, muito direta, tentando entender o que é essa contratação PJ. Pode ser que ela esteja muito no topo de funil. Vamos procurar uma um pouco mais próxima de tomar uma ação. Então, aqui, por exemplo, a gente vai identificar aqui, cálculo PJ versus CLT. Olha que interessante. Esse é o típico, a típica pesquisa para entender a diferença entre elas, que pode ser, de fato, de uma empresa, de um empresário tentando entender a diferença, se vale a pena correr esse risco ou não. Vamos olhar para esse aqui e ver como é que a gente está em termos de posicionamento. Então, ele tem um nível aqui de dificuldade, de 70, de 0 a 100. Então, quanto mais próximo de 100, mais difícil. E tem 0,56 o custo dessa palavra. Isso aqui é a típica palavra que a gente tem que investir, comprar esse tráfego, de acordo com a região pode ser um pouco mais caro, analisar o perfil, identificar se, puxa, se essa pessoa passa a mão no telefone, se era empresário mesmo, se era uma empresa de pequeno porte, grande porte, médio porte. Geralmente não são de grande, são de pequeno porte. Para ver se interessa para você, se interessa para o seu escritório, para daí sim fazer um investimento mais expressivo, comprar esse tráfego, porque você entende que ele tem o perfil para você atender. Então, vamos olhar no Google aqui como é que estão as combinações. Bom, então temos os primeiros escritórios aqui na minha região, nesse momento. Lembrando que o Google é leilão, nós temos anunciantes que podem ter desligado o seu anúncio nesse momento, tem muitas variações. Então, pesquise na sua cidade dessa forma para você ver se tem alguém comprando. Isso é um indicador. Aqui ele já me deu um valor, então a gente sabe que, epa, tem gente comprando sim. Mas aqui, da onde eu estou pesquisando de Curitiba, não desliguei meu IP, ele não está apontando ninguém. Então, aqui vários sites que são sites bem aleatórios, conteúdos bem aleatórios, site de contabilidade. Uma outra aqui fica tranquila, que também, pelo jeito, guarda alguma relação com contabilidade. Fica tranquilo com contabilidade online. Aqui é muito legal, muita pergunta, muita dúvida sobre esse assunto. Imposto, qual a diferença, enfim. Então, tem muita informação aqui para ser respondida. Depois desse ano, a gente vai ter consultorias, vai ter escritório de advocacia. E no final, a gente tem mais aqueles insights, pesquisas relacionadas, ou seja, pessoas que pesquisaram dessa forma também guardaram alguma relação com esse tipo de pesquisa. Então, é um tipo de palavra que a gente gosta bastante porque tem um volume legal e certamente a gente consegue identificar algumas pessoas aqui com característica realmente de ser empresário, tentando entender se esse modelo faz sentido, correndo um pouco de risco, muitas dúvidas em relação a isso. Então, tem algumas oportunidades na mesa. E aí, deu para compreender um pouquinho da diferença? Ficou entusiasmado aí com o resultado em si? Eu gosto dessa palavra porque ela guarda muita relação às formas de pesquisa com a advocacia empresarial. Então, muita gente que está procurando certamente entra nessa com dúvida, não faz ideia se está fazendo certo, não faz ideia se o contrato está muito, está correto, está construído da forma correta. Então, tem muita oportunidade a partir dessa combinação de palavra-chave. Olha os números, vamos olhar os números aqui. 125 mil de tráfego total, lembrando que são combinações, variações a partir desta palavra principal, ok? Então, várias formas de pesquisa e não apenas uma. De 362, da última posição a partir dessa busca específica, a 3,6K. Ou seja, isso aqui é organicamente. Quem conseguiu se ranquear, como você viu no vídeo, está conseguindo gerar esse tráfego a partir desta combinação. E a perspectiva de resultado é essa, de 7 a 72 contatos. Por que o volume até não é tão expressivo como em outros vídeos? Porque esse é o tipo de palavra que está muito relacionada à dúvida. Então, vai depender muito da condução, da experiência do usuário dentro da sua página, supondo que no seu escritório você conseguiu se posicionar, para que ele efetivamente passe a mão no telefone, fale com você, te chame pelo WhatsApp, enfim, queira avançar numa conversa, para quem sabe uma consultoria consultiva, ou para quem sabe apenas uma questão contratual. Certo? Legal? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se entusiasmado com essa palavra, assim como eu. Não esquece, aqui no vídeo tem a descriçãozinha, para você receber as combinações de palavra-chave e outras informações para campanhas de Google Ads, para você aparecer imediatamente, ou uma campanha de longo prazo, para quem sabe você brigar por todo esse tráfego, sem pagar nada o Google e ter um resultado legal a partir disso. Um abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, hein? Até lá!